Olha amor, você vai adorar a nossa casa. E já tá pronta? Rapaz, eu acredito que tá pronta, porque o pedreiro é bom. E eu já paguei adiantado pra ele desenrolar lá a casa. O pedreiro é bom, ele faz até o teste do pezinho na massa pra ver ficar todo em ódio. E faz quanto tempo que ele já tá lá na obra, hein? Rapaz, eu paguei há uns seis meses pra ele adiantar aí. Mas eu acredito que já vai tá pronta, porque eu calculei tudo pra lhe dar a casa no dia do seu aniversário. Ai amor, esse é o apresento mais lindo que você já me deu. Vamos lá ver. A gente vai se mudar hoje. Pronto. Ô Arnaldo, tu tem certeza que essa daqui é a nossa casa? Rapaz, eu tenho certeza sim que é essa. E onde é que tá o pedreiro? Também quero saber, velho. Por que ela tá desse jeito ainda, hein? Nem eu sei. Não, 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 seu Toninho. Pode deixar, viu? Que eu tô indo agora e ia terminar o seu serviço lá, rapaz. Vou deixar a sua casa tenendo, rapaz. Severino? É, opa, senhor Arnaldo. O que aconteceu com a obra da minha casa, hein? A obra tá quase pronta. Tá quase pronta. Severino, a casa tá parecendo que tá abandonada. Não, senhor Arnaldo. Não, não tá não. Não tá não. Severino, essa casa aí tá cheia de mato, olha. Não, mas aqui... É só um pouquinho demais, rapaz. Coisa besta. Matinho pequenininho. Severino, faz seis meses que eu te contratei pra você terminar a reforma dessa casa, meu irmão. Oi, senhor Arnaldo. Eu já vou adiantar pro senhor aqui, visto que a obra vai dar uma atrasadinha aí, visto. Vai atrasar um pouco. Vai atrasar por quê, Severino? Se você disse que em seis meses você terminava aí essa reforma dessa casa, meu irmão. Oi, senhor Arnaldo. Não, eu tentei, viu? Eu tentei. Mas o senhor sabe, né? Esse tempo aí, né? A chuva não deixou, não. Severino, o inverno terminou semana passada. E foi, foi. Não, não. Sabe o que foi? Assim, é porque assim, a obra atrasou. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu fiquei doente, senhor Arnaldo. Fiquei doente, rapaz. Tu ficou seis meses doente? Não, senhor Arnaldo. É porque assim, né? Depois que eu fiquei bom, aí eu fui visitar a bichinha da minha mãe. Amanhã a senhora tá uma senhorinha de idade, aí eu fui visitar ela lá. Aí tu vai visitar a tua mãe com o meu dinheiro? Não, seu dinheiro não. Meu dinheiro. Foi o meu dinheiro que eu te paguei pra fazer essa obra. Isso mesmo? Você não me pagou? Então o dinheiro é meu. Severino, eu vou matar você. Se acalme, meu amor. Seu amor é uma ova, Severino. Quando é que você vai entregar essa casa pronta? Oi, senhor Arnaldo. Se o tempo ajudar, colaborar aqui, sabe? Daí, daqui a sete. Daqui a sete vai estar pronta. Daqui a sete dias? Não. Ih, sete dias. Sete e meia, rapaz. Pra terminar isso aqui. Severino, eu quero meu dinheiro de volta. Oxi. E eu também não tô querendo dinheirinho aí, rapaz. Que eu já tô liso faz tempo já. Severino, você tá demitido. Oi, senhor Arnaldo. Você tá me demitindo, é isso? Tô. Calma, amor. Calma. Oi, senhor Arnaldo. Faça essa besteira não, homem. Besteira eu fiz foi contratar você. Oi, senhor Arnaldo. Assim você me magoa, viu? Magoa mesmo. Severino, desaparece da minha frente antes que eu faça uma besteira. Oi, senhor Arnaldo. Eu tô ficando decepcionado com você, viu? Eu tô muito triste com a forma pela qual você tá me tratando aqui. Tem mais, viu? Eu vou sair dizendo pra todo mundo aqui que o senhor é um mau patrão, que não sabe tratar bem os funcionários, não deixa nem a gente tirar um descanso e tudo, tá? Eu vou sair questionando isso pra todo mundo aí. Olha, Severino, tu desaparece daqui antes que eu faça uma besteira contigo. Vai, 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 vai. Não, vai, eu vou terminar a sua obra aqui. Não, não quero que termine, não. Pega o beco. Tem certeza que não quer que eu termine aqui aonde? Já aparece daqui. Calma, meu amor. Calma nada. O cara deixa a casa desse jeito, eu paguei pro cara deixar a casa pronta. Vamos contratar outro pedreiro? Contratar nada. Eu tô com vontade de vender essa casa e comprar é outra. Vamos simbora. Bora. Poxa, esse senhor Arnaldo é muito impaciente, rapaz. Custava esperar sete meses mais pra eu terminar a obra da casa? Não custava. Agora eu tô aqui, eu desempregado. Ei, tu aí. Tu tiver aí algum trabalho, alguma reforma, um trabalho de serviço de pedreiro aí, quiser me contratar, viu? Tô à disposição aqui, viu? Eu trabalho com paciência, tranquilo, pagamento adiantado, viu? É só me chamar aqui que eu tô aí pra aceitar o serviço, rapaz. Porque esse aí não dá certo, não. Esse aí é o maior patrão, viu? Não recomendo, não. Trabalho com ele, não. Porque ele não deixa a gente descansar, não. Viu? Não recomendo, não. Agora se quiser me contratar, eu vou. Eita, manhinha! Sabe de nada, inocente? Salve, galera! E aí, beleza? Curtiu o vídeo de hoje? Então comenta aqui embaixo o que foi que você achou, que eu quero saber a tua opinião. Ó, eu vou ler e vou dar coraçãozinho todos aqui. Então comenta aqui, que eu quero saber, e vai levar um coraçãozinho. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E você que é fã de verdade, fã de carteirinha aqui do nosso canal, Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp e do Facebook Pra dar aquela moral e fortalecer ainda mais o nosso canal. Beleza? Então ó, fique aí com os erros de gravação. É, é, daqui a pouco eu linko pro senhor, seu Tonico. Opa, seu Arnaldo! O senhor chegou, foi? Eita, cara! Eita! Me assustei agora, achei que ali era o Piga, boy. Aí aqui, ó. Eu pensei que era, né? Tinha tomado no tolo, se fosse. Ah, é. Vixi, foi por pó. Cheguei de parada. Ainda pegou um pouquinho aqui. Epaquitada. Pegou? Pegou. Era o Ortiga. Aquele outro não, nesse aqui, ó. Você bateu aqui, hein? Que eu vi. Então. Foi especial. Cagando no mato. Cagando, limpei o cu curtir. Olha aí, ó. Tão de malotada. Quiserem vender ou pô? Tira a foto. Quiserem vender ou pô? Quiserem vender ou pô? Quiserem vender ou pô? Quiserem vender ou pô? Oi, Carol, meu amor. Quanto tempo que eu mais te vi. Olha, moleque. Olha, moleque, já que tu anda muito aqui por esses lados aqui. Fala. Tu viu falar do moreninho, maguinho, bem lindo que anda por aqui. Chama ele de Severino. Severino. já ouvi falar conheço ele porque o reto só me formar por acaso onde ele mora porque assim sabe ele foi lá no bar onde eu trabalho lá no bar lá no cabareto arnaldo né aí o que acontece ele foi lá fez uma visitinha tão boa tão gostosa e eu gostei dele sabe aí eu mando mensagem no whatsapp manda mensagem no facebook nada de responder não sei se ele perdeu o telefone ou o que foi rapaz já faz um tempo que está desaparecido nunca mais ouvi ele e foi mulher após você por acaso tu vê ele tudo que eu tô a em busca de viver novamente visto uma de visitar nós lá certo aviso de ele que não precisa levar dinheiro não que eu resolvo é um prazer te revirar a mulher também é um abraço uma boa retada que alegra muita gente a galera já sabe gera já tá curtindo oi caramba tudo bem eu também tu metá hoje eu tô bem demais você me fala coisa tu conhece alguma tal de judite judite é sim eu conheço o dito né eu fui dar uma passada no no sabe cabaré de arnaldo que eu fui fazer umas entregas aí por acaso aí encontrei ela assim lá assim foi mas o que tem o que tem ela tava procurando tudo dizia que queria falar com tu tu não atende o telefone ela liga pra tu não atende ela tá querendo falar comigo tá atrás de tu aí mas tu passou meu número alguma coisa pra ela não falei nada não disse onde eu morava também não não só sei que ela foi pra lá e pronto foi pra lá foi foi oxe ah então não vou nem pro lado de lá já vou mudar meu destino e vou voltar pra cá eu não quero nem conversa com a judite a danada só porque eu dei uma passada lá assim coisa rádio se apaixonou por mim tu acredita uma passada tem certeza foi eu fui só entregar umas coisas lá no cabaré de arnaldo aí fiquei lá uma coisinha rápida assim mas a danada botou o zói em mim se apaixonou e agora fica não quero saber de judite não meu vamos embora eita meu deus onde ele vai ali e aí tudo bom que foi que aconteceu contigo que tu não fosse mais lá né arnaldo a não é porque é porque eu tô muito ocupado né tem umas coisas pra fazer mas eu já vou embora que eu tô não peraí olha deixa eu te falar e por que e teu whatsapp eu mando mensagem todo dia eu mando mensagem bom dia já almoçou já jantou e tu não responde nenhuma ah não sabe o que que é judite é porque o meu whatsapp eu desinstalei tu acredita desinstalei o whatsapp porque tava chegando muita mensagem notificação atrapalhando a coisa toda aí eu fui desinstal e essa mensagem chegando ai tu whatsapp olha não mas deixa eu explicar porque tu é porque sabe assim eu tava tava na casa do amigo né que ele mora logo ali aí ele mandou eu instalar o whatsapp porque a gente tá resolvendo umas paradas de negócio aí eu deve ter pego o wi-fi de alguém aqui aí por isso que tá chegando a mensagem agora mas assim que eu chegar em casa aí eu respondo tua mensagem tudinho pronto mas agora eu já vou indo não mas olha escuta calma e o facebook eu mando mensagem lá pra tu é que cada mensagem de texto bonita assim pra tu e tu nunca vê nunca responde tu mandou mensagem no facebook foi? foi não sabe o que que é porque eu desinstalei facebook né porque tem uns haters que fica sabe falando coisa e tudo mais aí eu fui desinstalei e a memória também esse celular aqui é pebinha rapaz aí no instante enche a memória eu tô desinstalando tudo tá judito vai eu já vou judito pronto olha calma olha no instagram que eu coloco as publicação de amor bem bonita lá direto eu posto lá as homenagens lá até tem um nome eu cito lá bota teu arroba bem bonitinho ah é né é sabe o que que é judito é porque eu não tô nem olhando muito nessas coisas assim eu tô dando a fugida de rede social essas coisas pra mim destoxicar sabe tava viciado nessas coisas aí eu parei muito de olhar essas coisas mas quando eu instalar de novo aí eu respondo tu lá viu agora eu já vou hein não então faz o seguinte então por que nós não marca pra ficar de novo foi tão boa naquela última vez e outra coisa olha não precisa ser lá no cabalho de arnaldo não nós pode marcar assim um esqueminha na tua casa alguma coisa assim né que o povo fica muito barulhento aqui né que o povo vir na casa da gente não mas a gente pode é nós pode marcar assim né que eu quero muito sair contigo de novo então vamos agora agora é vamos eu já tô já tô pronto e preparado né é porque então né judito é porque é o xati o xati o xati o xati cadê-lo o xati o xati o xati o xati este ano seleção o xati o xati a e a fértil até Eita Severino, é tudo o que ele quer Eu nessa morena mais uma vez E aí eu tenho certeza que esse homem Vai ser todinho amigo Tenho certeza, isso aí ó Ai que delícia Severino Epa Maria Aqui não precisa levar dinheiro não, que lá eu resolvo Tá certo Tchau, obrigado Errasse, errasse Dá pra cortar? Era pra lá E acabou o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu like O seu comentário E de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo Ei Tião, chega aí rapaz Opa E aí Severino E aí Eita rapaz, tá fazendo o que aí hein Tudo tranquilo rapaz, eu comprei essa fazenda aqui pô agora Tu comprei essa fazenda? Oi, eu comprei essa fazendinha aqui agora rapaz Fazendinha, é uma fazendona rapaz Pois é, agora a gente é vizinho né Que tu tá morando do teu lado agora Como é que tu mora meu vizinho? Eu comprei aqui, tu não mora ali do outro lado né É Pronto, nós agora é vizinho rapaz Como é que tu sabe, eu não tô entendendo não Não, é porque rapaz, eu soube que tu tinha comprado pra cá Eu disse rapaz, eu vou comprar pra ficar lá perto de Tião né Porque Tião é meu amigo Ah tá Eu moro perto dele lá né E aí, como é que tá com coisa a fazer? Aí rapaz, eu tô querendo botar aqui mais uns 50 cabeça de boi aqui Cabeça de boi? É Rapaz, é um bom investimento viu É rapaz, eu também acho né Um bom investimento E atenção você que é produtor rural O governo federal está lançando um novo auxílio pra você que é produtor rural Que tem sua fazendinha A partir de agora, cada criança vai valer 500 reais Tá ouvindo? Isso mesmo, o governo federal vai pagar 500 reais de auxílio para cada filho que você tiver Corra pra se cadastrar lá na rua do Furico Poloto Leve suas crianças Caraca véi Isso aí Isso aí Ih rapaz, e aí esse veneno, tu tem quantos filhos hein Rapaz, eu tenho seis rapaz Seis filhos? Seis filhos Rapaz, nem é toque esse veneno no 2P viu É rapaz, é Mas a gente dá seis filhos Por isso que é pra reforçar o pico né É, é reforçado rapaz Seis filhos rapaz Eu te dou três mil reais Três mil reais de graça do governo federal assim rapaz Coisa boa Oxe, não gostei rapaz E tu Tião, tem quantos filhos? Eu tenho três filhos Tu tem três já Tião Ei rapaz Três filhos Vai dar mil e quinhentos conto Tião, olha Mil e quinhentos? Mil e quinhentos rapaz, já dá um dinheirinho bom né Eita Então eu vou lá, viu seu rapaz Oxe, tu é Não posso perder tempo não É, pois é Dinheiro rapaz, pode ter que cair na minha mão aqui rapaz Eu vou lá pegar meus filhos, vou cortar lá É um, é dois, é três Eita rapaz, Tião Vai descobrir da pior maneira que é corno Vai chegar lá, a mulher vai dizer que o filho não é dele Já eu vou pegar meus três filhos Meus seis né, que não é três não Meus seis filhos E vou agorinha ganhar essa grana do Governo Federal rapaz Vou ficar rico né Três mil conto do Governo Federal só pra fazer menino Vou aproveitar fazer mais uns três rapaz Vou agora lá falar com a mulher Ô Jurema Jurema, vem aqui Jurema Que gritaria, sem ser verino Jurema mulher, olha eu escutei agorinha na rádio Que o Governo Federal vai dar quinhentos reais por cada filho Jurema Quinhentos reais Jurema Então quer dizer que nós temos três filhos, vai ser mil e quinhentos, quinhentos de cada um Não Jurema, vai dar três mil, três mil reais rapaz Três mil por cada filho Jurema Eita rapaz, tô animado demais Mas que história é essa Severino? Como assim é três mil reais se nós só temos três filhos? Não, deixa eu explicar Jurema, sabe o que que é? É porque não tem a Francisca Eu andei dando umas brincadinhas com a Francisca e ela tem mais três filhos com ela Então quer dizer Severino, o que tu tá dizendo aqui na minha cara que eu sou corna? Mas isso é besteira, depois nós resolvemos isso Por isso ó, eu tenho três filhos lá com ela Com mais três aqui contigo que são seis Vão ser três mil contra a nossa conta Jurema Jurema, faz o seguinte Vai ajeitar as crianças, tá? Que eu vou lá na casa da Francisca Que eu vou pegar lá os meninos lá com ela Vamos juntar tudo E a gente vai correr pra lá pra ganhar os três mil do que eu fiz Vai ajeitar as crianças Depois nós acerta as coisas, mulher Calma A galera já sabe, Jura já tá curtindo De quem eu tô falando Severino O que eu tô querendo Bora menina, anda lá Fica vocês três, ó Chiquinho Muito bem da sua irmã aí, da Mariazinha também Eu vou apresentar os novos irmãos de vocês aqui, rapaz Fica quieta aí, viu que eu já chamo vocês Fica quieta aí, ó Chiquinho, não puxa as dureiras da menina não Não te dou uma ajoelhada daqui Seu filho de uma égua Deixa eu de gritaria Severino, de novo Mulher, chega aí, pega as crianças, cadê as crianças? Pega as crianças pra nós juntar as crianças lá tudo Cadê as crianças, mulher? Eu não mandei tu juntar, cadê as crianças? Cadê os meninos? Chama aí Ô, Pitobinha Vem cá, rapaz Ô, Luquinha Pera aí, rapaz Cadê os meninos? Cadê os meninos? Fala Deixa eu te dizer Tu sabe, tião Sim, o que é que tem o tião? Então, rapaz, o tião parece que escutou essa notícia aí no raio também Foi, foi, nós tava lá ouvindo, né, a programação lá Ele escutou, tava junto dele quando a gente escutou Aí ele foi correndo, pega os meninos dele Eu vim aqui já pegar os meus aqui Vai, cadê os meninos? Fala logo, mulher Rapaz, é o que eu tô querendo lhe dizer, rapaz O quê? Que o tião escutou essa notícia no raio também E ele veio aqui buscar os filhos dele Pera aí, mulher Pera aí Quer dizer Que quando eu tava botando chifre em tu lá Tu tava botando chifre em meu aqui também? Olha, rapaz, vou lhe dizer um negócio Eu espero que você escute E que você bota aí na sua cabecinha Comigo é de jeito É, botou, levou Bola trocada no dó E agora a raça ir embora E eu quero o meu dinheiro, viu? Mas, rapaz Eu dancei nessa história Porque eu achava que os três filhos aqui eram meus e não eram meus Eu só tinha os três lá do outro lado Que agora eu nem sei mais a certeza se é meu Pé de mim, que é desconto do governo federal, rapaz Ah, tião safado, rapaz Eu achei que eu tava me dando bem Mas, na verdade, eu falei que menina esse porra, rapaz Sabe de nada, inocente O chifre dói, mano Eita manhinha E acabou o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu like O seu comentário E de compartilhar esse vídeo Pra dar aquela força no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo